Inclusive falando em comunidade, os moradores lá da rua Guaraciaba, no bairro Colônia Terra Nova, ainda aguardam a ação do poder público para os serviços de limpeza e também de infraestrutura. O Arquip Góes foi lá e mostra pra gente essa realidade. Nossa equipe de reportagem veio até aqui a rua Guaraciaba, que fica no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Aqui nessa rua são diversos problemas que os moradores estão enfrentando e já não aguentam mais. O primeiro deles é em relação à limpeza pública. Aqui, ao meu lado, funcionava uma espécie de lixeira viciada. Aqui, segundo os moradores, era um matagal e acabou que vizinhos vinham e jogavam aqui lixo de diversos tipos. Nessa última semana, os moradores se reuniram para tentar limpar aqui essa área porque eles já não aguentavam mais esperar as equipes de limpeza pública. A gente consegue perceber, inclusive aqui ao lado, que já ficou aqui esse montoado aqui de lixo de diversos tipos. A gente vê também que tem, inclusive, aqui uma frase pedindo para que as pessoas não joguem mais lixo aqui no local. Esse é o primeiro problema aqui da rua Guaraciaba, porque o segundo é em relação à infraestrutura, que também está precária aqui nessa rua, onde os carros já não entram mais por aqui, apenas motos e ainda com dificuldades. A gente vai conversar aqui com essas moradoras que se reuniram para receber a nossa equipe de reportagem. Elas já não aguentam mais essa situação. A Adriana é uma moradora que, inclusive, fez aqui juntamente com os vizinhos essa limpeza porque a situação já não dava mais, né? Com certeza, gente. A gente se reuniu desde, no caso, sexta-feira, se eu não estou enganada. A gente começou, né? Porque a gente já não aguentava mais. E a gente já tinha ido lá, a gente já tinha enviado papel para lá, um documento. Eles me informaram que vinham para cá, né? Fazer o recapeamento, ajeitar tudinho e a gente só recebeu o documento. Mas nada de asfalto, nada de limpeza e assim ficou. Veio o pessoal, né? Está com umas duas semanas, ajeitou um pedacinho só da rua, falou que ia dar continuidade, diz que estava para mandar, né? Que o aviso que tinha chegado lá é que a nossa rua já estava asfaltada, já estava tudo ok. Mas como que está tudo ok que vocês estão sendo prova, né? Que continua a mesma porcaria que é lixo. A gente se reuniu para capinar e os vizinhos aqui próximos mesmo, porque a gente já não aguentava mais de tanto mato, lixo. E a gente pede, até escrevemos nas paredes, por favor, para não jogar, porque é difícil, porque atrapalha. A gente já cai, eu principalmente já caí aqui ontem e ontem, quando estava chuva, o mato, a gente acabou fazendo isso. E o pessoal da comunidade, porque fica difícil. Eu moro na rua Sanfonias, mas essa rua aqui me prejudica lá na rua Sanfonias, porque a lixeira daqui vai tudo para a frente da minha porta. Quando chove, parece uma lixeira na frente da minha porta. E eu não aguento, eu tenho 54 anos, não tenho necessidade que está passando a rua, mora dentro da cidade de Manaus, passando a rua, escorregando e caindo. Eu não sou mais uma menininha nova, não, entendeu? Então, ontem, semana passada eu caí ali, machuquei meu braço, hoje meu braço está doendo, entendeu? Porque eu caí em cima do braço. Tudo isso por quê? Lixo no meio da rua. Se a rua fosse, não tivesse lixo, não ia acontecer isso. A gente ajunta o lixo, pede para o lixeiro, o lixeiro leva aquelas sacolinhas. Eu tenho que pagar, é 30, 40 reais que eu dou para ele. Mano, leva para mim? Levo, eu pago. Mano, cerrado, o Ubi não desce mais, deixa a gente lá em cima, está aqui. A gente não desce mais, porque assim, 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 a rua está cheia de buraco, água escorrendo, que a gente só falta cair. Se vocês quiserem ir lá, vocês podem ir, porque eu vou mostrar. O mato já está dessa altura, do lado da vizinha, a vizinha nem capina mais. Aí eu saio, todo dia eu saio, quatro e meia da manhã eu pego ônibus aqui, eu desço aqui, correndo. Um dia desse eu escorreguei também, quase que eu caía. Meu pé entortou com tudo. Aí eu digo, meu Deus, não dá mais não, eu tenho que, a gente tem que resolver esse problema, porque não dá mais não. A gente é esquecido aqui. A gente fica fazendo a limpeza por conta própria, e a maioria dos vizinhos traz lixo das outras ruas e joga aqui. Inclusive, gato morto, cachorro morto, o fedor não fica nas portas deles, e sim na porta da gente. Quando chove, meu irmão, é triste. A gente tem criança de vez em quando, adulto, adulto, criança, fica escorregando aqui no lodo. Enfim, aonde é que está o nosso direito? A gente está procurando o nosso direito. Não o direito de ninguém, sim só o nosso direito. Acredito eu que existe o nosso direito. Pois é, minha gente, a reportagem procurou a Seminf para saber sobre a situação da rua Guaraciaba, e até o momento não tivemos retorno. A Semusp também foi procurada para a equipe ter uma resposta, para saber sobre as ações de limpeza, também ali na área, só que até o momento não tivemos nenhum retorno. Clube.